A maravilha muscular se move com confiança por seu mundo aquático. O Predador exibe todos os seus trezentos e cinquenta dentes. O Predador exibe todos os seus treinamentos. Exibindo o comportamento mais comum ao cação raposa, este modo de chato faz uso criativo de sua poderosa cauda. O Predador exibe todos os seus treinamentos. 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 A barbatana do tubarão é um lembrete sinistro de que o mar continua sendo selvagem e indomado. O Cabeça Chata realiza uma façanha acrobática digna de uma orca, cruelmente aprisionada e exibida em espetáculos de parques marinhos. O Predador exibe todos os seus treinamentos. a dentro. A velocidade do cabeça chata é impressionante para um grande predador marinho. Muitos banhistas esbarrados por tubarões tiveram a pele arrancada só pela aspereza do couro do tubarão. Muitos banhistas esbarrados por tubarões. Muitos banhistas esbarrados por tubarões. Muitos banhistas esbarrados. O? O que é isso? Muitos banhos. Muitos banhos. Muitos banhos. Ai! Não, não. Legenda Adriana Zanotto